Show do R Show do R Show do R é sensacional Fala pessoal, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo E dessa vez, galera, trazendo pra vocês Mais um vídeo aqui de Ark Survival Scorched Earth Com ele O incrível, o sensacional Joey, é Joey não, R Fala aí, cara Pessoal, olha pra isso, gente Que estupendo, não é mesmo? Que maravilhoso Claro que eu mostro a base, galera Começamos tudo de novo, mas galera, ó Já temos portão de argila É isso que importa, né, galera? É, vamos entrar aqui na nossa nova casa? Ué, nossa, que casa humilde Nossa, mano, olha isso Ó, tem um ovo aqui Tem um ovo aqui, mano Ó Ó, galera Bom, eu não entendi direito a história até agora Mas, de qualquer forma Nós estamos chocando Um ovo de Argentavis Pra quem não sabe É o... O passarinho, né? Porque nós vamos ir com o candidato ao furto Pra poder pegar o ovo do dragão E se morrer o candidato ao furto Aqui está o seu sucessor É, ou podemos ir com o sucessor O sucessor vai ser melhor, com certeza, né? Isso aqui? É Se der um tiro no ovo, ia acontecer Nada Certeza? Certeza Pode dar um tiro no ovo? Pode Viu? Morreu! Eu morri? Não, ele está aí Mas olha o rumo que ficou no ovo, mano Ah, mas ela já sumiu, ó Ah, ovo besta É, ovo de pedra É o seguinte, galera A gente está brincando, tá? É, isso daqui é uma incubadora Onde ficam os ovos Pra gente poder chocá-los E aí vai nascer Uma pequena águia Que nós vamos cuidar E é ele que vai tentar roubar o ovo do dragão, mano É isso aí Vai ser sensacional Olha Você tem alguma estimativa De quando que nós vamos lá pegar o ovo? Pra galera já ficar meio esperta Gente, a gente vai fazer o seguinte Neste episódio A gente vai terminar em incubadora No próximo episódio A gente vai cuidar da águia E Aí depois Em mais um próximo episódio A gente vai Provavelmente invadir Lá o ninho dos dragões, tá? Maravilha É mais ou menos Essa estimativa que eu dou pra vocês Por favor Não sejam tão É Ansiosos Ansiosos, assim Pode ser que Aconteça alguma coisa no meio do caminho E a gente tenha que mudar os planos Mas se tudo der certo Vai dar tudo certo Desse jeitinho que eu te falei Eu tive uma ideia Pra um vídeo também Que a galera tem pedido Não muito Mas pedido um pouco também Que é a gente ir lá Domesticar o tal do Galimimo Só que a gente ir de Rex Pra escoltar na volta Tá ligado? Eu acho que os buchos Vão avançar menos No Galimimo Não, eles vão avançar Eles vão avançar Com certeza eles vão avançar No Galimimo Vão, né? Vão A diferença de você estar no Rex É que eles não atacam você Mas o Galimimo eles vão atacar Entendeu? Ah sim, com certeza Então galera Eu tô aqui construindo aí Com a dor Nossa, mano Mano, esse candidato ao furto É ignorante de rápido É, ele já tá com o speed suficiente Pra fugir dos dragões, galera Só que aquela coisa, né? Caraca Pode ser que a gente seja Bombadeado por sopros elementais E ele não sobreviva Não aguente, né? É A gente tem que tomar muito cuidado com isso Galera Eu vou passar uma notícia aqui Meio triste e perigosa Vocês provavelmente não vão gostar do que eu vou dizer Mas é necessário Porque o nosso tempo é precioso, tá? Seguinte Sim O filhote Ele pode nascer Com os atributos da mãe Ou do pai De preferência a gente quer do pai Porque o pai é mais forte que a mãe, né? A mãe Acabamos de pegar A gente não deu uma treinada nela Nem nada O que a gente quer no filhote? A gente quer pelo menos Que ele tenha o speed do pai Se a gente tiver o speed da mãe Ou a gente mata Ou não sei o que fazer, cara Porque, meu Deus Que dó, velho Eu vou ficar com muita dó Não quero fazer nada de mal pro filhote Mas a gente precisa dele pra isso, cara É, na verdade é o seguinte, galera É... Tipo assim A gente poderia até ir com o candidato ao furto Sem fazer o ovo Mas aí... Se ele morre É dar uma zica do caramba, né, mano? Ah, a gente teria que... Teria episódios da gente pegando uma nova águia Fazendo ela treinar Essas coisas assim Porque pegar bicho novo A gente pegou a maioria Só falta o galinho, tá ligado? Então, eu tô matando um pouco dos bichos aqui perto Pra ver se eu dou uma upada Pra... Porque falta só mais um level, galera Pra eu poder fazer a cela do golem E também mais um montão de coisa Como, por exemplo Dardos... É... Tranquilizantes Narcótico Isso O nome é correto É dado tranquilizante, né? Sim Mas a ideia é boa A ideia é muito boa Vai funcionar bem E a gente tá querendo que tudo dê certo A gente tá querendo que tudo dê certo sim, galera A gente não quer que a águia nasça sem o atributo Mas também a gente não quer matar ela, né? A gente gostaria muito de cuidar dela logo de cara Mas é aquela coisa É 50% de chance Como assim 50% de chance? Pode ser 50% do pai ou da mãe, entendeu? Então depende muito da sorte aqui Pode ser que a águia que nasça nem seja boa, cara É, tem boa também, né? É, eu até faria outro ovo, galera Mas a mãe, ela demora muito pra poder fertilizar outro ovo, sabe? Demora mais de... É bastante tempo Pra vocês terem uma ideia Pra fertilizar de novo A gente fez isso ontem à noite Falta 6 horas pra ela poder ficar fértil de novo, entendeu? Caraca É, 6 horas reais Então até lá a gente não pode tentar fazer um novo ovo Infelizmente Então a gente tá realmente contando com a sorte aqui Senão a gente chocava dois ovos E teria tipo Um 50% mais positivo, né? Eita, chuva de raio Nossa, nem tá no lado direito, ó, galera Tá dando tempestade de raio Não tem chuva de raio não, galera Tempestade de raio É, tempestade de raio Tem uma caixa vermelha ali Acho que eu vou pegar aquela caixa vermelha, galera Eu tô... Eu vou precisar fazer recurso aqui O Excelência vai fazer a parte de upar o level dele De caçar e tal E eu vou ser o cara que vai fazer a construção Da incubador Então, o que você tiver interessado em assistir Já fique sabendo aí O que cada um tá fazendo aí E você vai poder ver o... O que cada um tá fazendo, né? Que é um pouquinho diferente Eu vou levantar o meu Rex aqui Porque eu sei que ele está sem comer Ouro Ele está sem comer E meu garotão está com fome Olha o... Olha o garotão, cara Ai, para Ai, pá Ô, cadê meu passarinho? Mas é um arrombado, né? Esses caras pegam meus passarinhos Põem lá em cima, mano Aí, ó Eu não peguei seu passarinho? Eu sei Eu tô falando os arrombados Não tô falando pra você Os arrombados Só tem um aqui Ué, cadê o meu passarinho, cara? Ué Como é que você meteu ele? Inclusive, eu não sei se está... O candidato furto aqui, galera Não, o do furto eu coloquei ali atrás Ali atrás? É, aí onde você está, para trás Deixa eu ver Cadê o que ele dá? Atrapejaram ou pôr alguma coisa? Ele está lá em cima, é isso? No... No... No telhado, é isso? Não, mano Aqui, ó Deixa eu pegar o borboletinho Eu te levo lá Tô procurando aqui, galera Aqui, ó Aqui é onde eu estou, aqui, ó Tô indo Borbol... Ah, ele está na garagem Tá na cozinha É, bonitinho ela voando, cara Olha aí Ah, o borboletinho é massa Que lindinho Ah, que viadagem Para É, vamos pegar meu passarinho aqui, galera Eu quero upar tanto eu Como meu passarinho, tá, galera? Então... Ah, eu preciso checar Eu preciso checar uma coisa, galera Eu fiz burrada Peraí, peraí, peraí Como está tendo tempestade de raio Parece que o gerador desligue E os acondicionados desliguem E o ovo começa a estragar, não? Ô, mano Agora falando sério, velho Cadê o meu passarinho, mano? Peraí que eu quero procurar Com o candidato furto Ah, não Tá funcionando, galera Tá incubando ainda, beleza Então a tempestade de raio Não pegou aqui o gerador Eu senti, meu Morela Me desculpe, mas Nada está sendo perdoado Por aqui Eu tô vendo um passarinho aqui, viu Excelência Black Hawk Cadê esse? Não, eu tô vendo o candidato furto É que o candidato furto Não carregou a pintura dele, galera Agora carregou Aí Mantenha o Morela Top Ai, que Morela Nossa, ele entrou na Eu tô matando ele aqui, cara Ele entrou na Na armadilha de bicho terrestre Pois é Quem mandou ele entrar aqui Entrou aqui Vai morrer, né, velho Ô, mano Ajuda procurar uma passarinha aí Tô ajudando Peraí Tô procurando Onde você, filho Oi Você tava com ele agora Aqui, ó Oi, Excelência Ele tava bem aqui, ó Aonde, mano? Ele tá do lado do Tiranossauro aqui Só que escondido Aqui atrás Ele tá Ele tá aqui na frente Aqui, ó Na frente do Da garagem de escorpiões Aqui Do Do ovário Tá bom Eu tô aqui com ele Aqui, ó Ah Ué Ele tava aí Ah, mas ele é tão cinza Que até sumiu Aqui, galera Esse aqui foi o passarinho Que o R pegou pra mim Que é o Black Hawk Olha, cara Que bonitão Esses raios, hein Já pensou Se eu tô voando lá pra cima E tá um raio Esse é muito triste, né mesmo É E eu não ia gostar De ver você tomar um raio na cara Até porque Mas não toma, não, né Ah, não Não É Se o Excelência morrer Ele pede a tatuagem Que eu fiz, galera É, galera Pô, foi tão bonito Se você não viu Tá no vídeo anterior aí Procura aí Que você vai ver Logo no começo do vídeo É As tatuagens Que o R fez pra mim É O Excelência tá, ó Tá chique nos últimos Opa Peguei uma caixa linda aqui Deixa eu dar uma olhada Nessa caixa, galera O que que veio 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 Nossa Veio umas coisinhas Meio, mais ou menos, né Veio uma blueprint De Sela de Lobadeus roxa A gente tem três celas Mestre e artesão, galera De Lobadeus Cê é doido Sério? Três? Três Ah, achei que era uma só Ah, achei o dois raptor Ah, foi ontem No vídeo do golem Eu consegui duas E uma caixa só Massa, hein, cara Aí sim É, bom, bom, bom Eu vou Eu vou moer Essa cela de Limantre aqui Vou tacar aqui Vem cá, galímimo Galímimo Arrombado Esse é o excelência Caçando os outros Morre, morre, morre Boa, garoto Vou dropar essa cela aqui Porque é verde Vamos guardar essa roxa aqui, galera Seu galímimo nojento Olho 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 Esse aqui vai ser o vídeo do Muito bem, gente Deixa eu ver como é que eu tô de agila Aqui Esse R é muito japonês É, você é doido Acabou minha agila, galera Tá faltando só fazer o telhado aqui, ó Mas eu não posso terminar o telhado ainda Por quê? Porque eu vou colocar Eu preciso É Tem um esquema aqui que eu vou fazer ainda De montar ainda os ar-condicionados Porque, pra quem não sabe O ovo do dragão precisa de muitos Muitos ar-condicionados mesmo Cara, eu já tinha visto alguns Algumas pessoas colocando um monte de fogueira em volta Sim O ovo do dragão só dá pra chocar se você colocar Em uma temperatura absurda de calor Mas é absurda mesmo O ovo do dragão tem uma casca tão grossa Que não entra calor nele Isso aqui é um rex? Oh yeah Eu queria ter visto isso, galera Deu ter sido muito engraçado Não dava pra ver se era um rex Se era um morela Ele tava dentro da pedra Ele virou a cabeça pra mim Cara, eu vi que era um rex Ah Peraí, deixa eu ver Deixa eu ver que level que ele é Vai que mer Você tem uma bonita no teu inventário, eu vi Você pode usar ela Eu vi, eu vi, eu vi É só apontar pra ele Cadê ele, meu Deus? T-rex fêmea, level 16 Ah, é fraquinho Ah Ai, para Não tem graça Não tem graça Ai, eu vou morrer Eita Ai, cara Eu sei que eu ia morrer, velho Juro pra você O que aconteceu? Eu fiquei debaixo do rex, cara Ai, que perigo Preso Olha aqui Só falta Tá Com minoscorpis, ó Bonitão, branco e preto, velho Eu não tô fazendo muita coisa nesse episódio, galera Eu vou começar a trabalhar aqui Vamos lá Eu vou pegar os materiais aqui Vou mostrar pra vocês como é que eu trabalho aqui, mais ou menos Aham Senhores Terror Birds Excelência lá Botando terror, galera Meu Deus Caraca, level 72 Eu tenho o Terror Birds Antes de tudo, galera Deixa eu ir pra trás do que eu quero fazer aqui Deixa eu pegar aqui o Beleza Tá no chechinho que eu quero E primeiro eu quero ver uma coisa Deixa eu ver se eu fiz o cimento aqui Deixa eu ver se eu tenho pedra aqui também Tenho pedra Se eu matar bicho, eu upo, não upo, não? Opa Opa, sim Olha o cimento aqui Que pesado, o que foi isso? Aipa Tá pesado, não Deixa eu ver Não, não posso estar pesado, não é possível Nossa Desculpa, você tá tendo um barulhinho aqui em casa, galera Ah, mano, não vou desculpar, não Olha, eu estou andando razoavelmente aqui Pegando as coisas Mas tem um problema, não é mesmo? A gente não sabe voltar pra casa Não sabe voltar pra casa? Não Você tem o GPS, não tem? Tem É só ir no 60-60 Ah, 60-60 Isso aqui é outro Rex? Tá de sacanagem com a minha cara, velho É, voando é fácil de achar Rex Sair por aí voando é facinho de achar Rex mesmo Uma fêmea level 20 Tô querendo matar essa daí, viu Porque ela tá presa na pedra Ô, louco Você vai arriscar mesmo? Tá preso na pedra, velho Se eu tiver um aquifleche aí Pode até tentar Só toma cuidado pra você não ser surpreendido Com você descer da águia Já aconteceu comigo Foi muito ruim Tá preso mesmo Tô metendo tiro nela Ai, quanta violência Se ama Essa excelência não toma jeito, gente Morre Olha, ele quer que as pessoas morram Tá fugindo Eita Que fujão Caraca Dá ali tiro no bicho, não acontece nada Pera aí Mano O que você é? Você é um Rex ou você é um predador, mano? Esse é um episódio Caraca Eu sei que é um episódio um pouquinho entediante pra vocês, galera Que a gente tá só fazendo coisa normal aqui A gente não tá fazendo nada Objetivo Mas é pra fazer uma coisa especial É, a gente tá tipo Estudando excelência pra fazer a Serra do Golem A gente tá chocando o ovo A gente tá fazendo essas coisas aqui, entendeu? Tipo, a gente tá A gente tá realmente fazendo aqui Vamos dar uma olhada no ovo pra ver se ele tá chocando Tá chocando, ó Não sofreu dano nenhum Aquela barrinha amarela ali que vocês estão vendo aqui no... Na minha visão Ela tem que zerar pro ovo nascer E virar uma águiazinha A águiazinha vai ser adotada pela gente E a gente vai cuidar dela Ai que fofo Ai que fofo É, isso se ela tiver speed Porque caso contrário Ela vai virar frango pro mundo Vai virar franguinho Coitada, velho Nossa, eu tô com dó, gente Eu não quero que ela vir franguinho Tadinha, velho Que dó, velho Eu juro pra vocês Eu quero muito que ela nasça direitinho, cara Que era mesmo Bom, é assim como eu pego os materiais, galera Eu taco o tatu aqui Será que eu abro caixa azul? Acho que sim Eu ativo o movimento livre do tatu aqui Vou só pegando, galera Só vou pegando aqui Vou pegar pedra também Tem um lado de uma aqui, viu Vai pegar Acho que dá Acho que vou dropar isso tudo aqui, galera Vamos dropar isso aqui Eita porra O que eu peguei que eu nem vi Ué, eu peguei coisa e nem vi? Cadê? Ué, sumiu o... A caixa? O arco É A caixa deve ter se expirado Às vezes ela acaba o tempo dela Ela some, entendeu? Ah Às vezes acontece Consigo pegar a cobra? Ai, crendo Consegue, com a águia consegue Consigo? Consegue Não foi ontem, já era Tadinha da cobra Quer dizer, tadinha nada Maldita, uma cobra, né, gente? Pra quem não sabe, cobra é... Sei lá, é... É uma gíria de quando alguém é ruim, não sei Não sei qual que é a gíria da cobra, você sabe dizer? É cobra, pessoa traiçoeira, né? É, traiçoeira, isso Uma cobra é até sujeira mesmo Você tá aí, de boa, trabalhando Ela vai lá, me morde você e bota você pra dormir Que coisa que é mais sujeira, velho Com certeza, mano Quanta violência nesse mundo de Ark Survival E vocês aí querendo uma série Você vê que tá tendo série, né? Deixa eu colocar aqui o GP Se eu voltar pra casa Não sei também É, só 60x60 É facinho de chegar aqui Ah, eu tô perto, entendi Cara, eu quero saber Por que minha Ark tá tão... Tão devagar Tá pesado, será? Deve ser Vem a bigona aí no de cima Não, não tá muito Tá um pouquinho da metade Ah, então não tá pesado Ela é lerda Porque ela não se compara Ao candidato furto, entendeu? Você tem que upar speed nela Upar speed nela Que ela fica rapidão Que nem o candidato Tentar upar depois Speed É isso aí Galera, aí a gente vai pegar Golem sim, tá? Só que infelizmente A gente vai ter que demolir O canhão de guerra Pra montar de novo, cara Aí você vai perguntar pra mim Por que? No maior desespero Eu vou responder Pra montar um escudo Um escudo contra pedras É pra isso Aí a gente não sofre tanto, né? Excelência Que da última vez Coitado, velho O bicho quase morreu Eu vou botar um escudo de metal aqui, galera Vou botar uma parede de lado ali O bicho nem vai acertar pedra na gente, velho Vai ser desesperador pra ele E vai ser bom pra gente É, mano Quase que o nosso paracelho Foi pro saco aquele dia, velho Aquele vídeo Eu fiquei lá olhando Dando risada, maluco É, próxima vez você vai me ajudar, Excelência Eu vou te ensinar Vou te dar as instruções direitinho, hein? Você vai ser o cara Você vai ser o cara que vai atirar E eu vou ser o cara que vai botar a bala de canhão Combinado? Vai ser assim, mano Vai ser assim, galera Vai ser assim da próxima vez Porque o pessoal ficou meio desapontado Falando que o Excelência não fez nada e tal A Excelência se ajudou ali Provocou o bicho, gente Com o rifle dele Claro, gente Como assim não fiz nada? Coitado Eu fiz o mais pesado O mais pesado Eu fiz o serviço mais pesado, galera Como assim, mano? É, é pesado chegar do lado do golem Ó, pum Já tá na cara dele Coitado, tô ligado Eu acho que é por aqui a nossa casa, hein? É 60x60 Vê se no GPS você tá indo pra 60x60 Não Ah, tô Você tem que ver quando o número tá crescendo, assim Caso você esteja menor, né? Ah, eu já encontrei já Nossa casa tá aqui, ó Aí, pô Pronto Viu, gente? A Excelência com 100 É, mano Vocês estão aí falando que não Que não Vocês não sabem de nada Eu falo assim que eu sou Que eu tenho Que eu sou meio bobão, assim Não, galera, olha só É, não é bobão É só um jeito mesmo Ele só é perdido, galera Compreendo O cara zoa, né? Coitado Que gerboa Pode pegar ele bem de boa? Vamos ver Ah, claro que você consegue pegar o gerboa com a águia Ah, eu peguei o gerboa, cara Que dó, mano Você pode soltar ele também Você não precisa matar Eu sei Eu vou soltar ele bem dó Pra ver se ele morre ou não Morre, né? Ele não morre de queda, não Não? Não, não Então tá Então tchau Me segue aí, Tatuzinho Vamos pra casa agora Vamos levar essa areia Essa pedra Vamos fazer mais cimento Mais etc, etc Ó, galera Olha só o parceiro Ele tá pesado, galera Coitado Pera aí, gente Deixa eu ajudar o parceiro lá Porque ele não tá nem andando direito, ó Ó, eu peguei uma receita De coloração decorativa Uma receita de fermentação médica Eu peguei Fermentação médica Ó, eu peguei uma lança Que não vai usar pra nada É lança de metal? Vou colocar lá no moedor É lança de metal? É de metal a lança? É É, boa Larga no moedor lá Que a gente ganha umas barras de metal extra lá Ah, e o moedor? É moer tudo Fique com tudo Limantria? Limantria é de borboleta, não é? É Eu larguei aí porque A gente tem uma cela melhor Entendi, mano Olha aqui, galera E a gente só tem uma borboleta mesmo, então Vamos lá, galera Eu vou ter que ir lá pegar uns frósfos Uns frósfos, é Vou guardar areia no armário Pra depois tacar aqui no... Ai, gente Eu esqueci de desligar o tatu Ele tá andando ainda, caceta Desligar o tatu É, ele tá andando aqui, mano Para aí, mano Desliga, desliga Tira a pilha dele aí, mano Ô, tatu Eu sei que você quer balançar essa cauda aqui Mano, uma porra Aqui, ó Segura o ânimo aí, mano Boa, galera Tô fazendo um ferrinho aqui Aqui tá o Pikachu e o Raichu É verdade, né? Pra quem não sabe quem são eles Que eu tava lembrando de uma coisa aqui Você lembra da época que eu hosteava esse servidor aqui E você ficava pelado? Ai, safado Ai, safado Eu vou pegar o Pikachu aqui, ó Anda com o Raichu, excelência Vou andar, peraí O pessoal reclamou que eu não andei com o Pikachu No vídeo do vermelho do deserto, galera É que eu esqueci ele em casa, tadinho É, galera Coitado, poxa O Pikachu é fêmea, galera É Pikachu, né? Vem cá, Raichu Deixa eu jogar aqui Sabe qual é o lado bom do Pikachu gostar Ser fêmea? Porque ela fica Pica, pica Ai, meu Deus Tá, deixa eu colocar esse bichinho pra trabalhar Trabalha aí, mano Pelo menos ela é honesta Ela é honesta, gente Ai, pá Ó, tá level 200 aqui Beleza, mano Ô, maravilha, né? Tô descarregando aqui os Paracé agora, galera Eu vou fazer o cimento primeiro Depois eu vou pegar a saiva de cacto pra fazer Pra fazer a argila Que é o que falta pra exterminar lá O... O... A incubadora, é isso Eu esqueci o nome das coisas Como eu sou competente, não é mesmo? A vida é maravilhosa, povo A vida é maravilhosa, não é mesmo? Você desceu É mesmo? Opa Ai, eu amo a vida E pegar esse ferrinho aqui É bom a gente ter bastante cimento, galera Porque cimento Acaba rapidão, cara É sem noção isso aqui Acaba mesmo E tudo que tem cimento é caro, né? Tudo que é cimento é caro, gente Elevador Eu usei cimento Cimento Nossa É... Eu acho que eu usei cimento também nesse moedor Eu usei uns 800 cimentos só no moedor Isso é maluco O que eu gastei de item pra fazer as coisas aqui Vamos pegar aqui mais quitina, galera? Vou pegar bastante quitina pra... Pra colocar nos potinhos aqui, ó Já vou fazer aqui, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Quando a gente tiver a bancada química aí eu quero ver Nossa, vai ser uma delícia, excelência Fazer narcótico, fazer qualquer coisa com a bancada química Sai mais barato, cara Sai mais barato e é bem mais produtivo Tô ligado Produz rapidão, cara Nossa, adoro Adoro Vou virar cientista louco, galera Ai, ai, ai Ué, ele tá doidão Eu tô esperando aqui pra poder... Deixa eu ver se eu vou encher isso aqui Qual que é o peso do meu Rex mesmo? 740 Carrega peso, aê, mano Que Rex gordo, excelência Ai, exame, meu Isso daqui é pedra de ferro, não Vem cá, Raptor Descarregando os dinossauros Que moça Deixa eu pegar meus metais aqui Esse aqui é o Descarregando as Compras Simulator, galera Novo jogo aí da Steam De contar, viu? De dinossauros, muito bom Descarregando as Compras Simulator Descarregando as Compras que você não comprou, que você pegou do mato mesmo Muito bom, velho Eu tô adorando... Esse jogo aí, olha, 10 por 10 Compras, você vai adorar Você nunca vai se divertir tanto descarregando Compras na tua vida Meu Deus Depois o pessoal pergunta Por que você emocionou tanto e derrubou o gole? Porque a gente sofreu pra caramba pra preparar tudo, cara Foi mesmo Nossa, a sofrência, mano Aquele ferro todo que a gente gastou só pra derrubar o gole Aquilo me fez chorar Você é doido E ainda vou ter que demolir o canhão O canhão é um mal caro, velho Vou ter que demolir o canhão e fazer de novo Pra botar o escudo Escudo, cara Mas pelo menos com o escudinho já resolve boa parte dos problemas Acabou a pedra, galera Fala sério Ai, pá Olha Tem um escorpiãozinho aqui também Corre não, mano Corre não Vamos lá Agora eu vou descarregar a areia, galera Caralho, o Rex quase que me deixou me pôr pra dormir, se duvidar Eu vou aproveitar os potinhos Que eu ainda não usei pra fazer cimento, galera Pra fazer areia Isso é pra fazer argila Vamos lá Tem alguns potinhos aqui, ó Que tem quitina Que eu não usei pra fazer cimento Eu vou tacar a areia aqui dentro Pra fazer argila agora Aqui já tem Aqui tá fazendo cimento Boa Hora do trabalho Hora do trabalho Mas é aquela coisa É que nem Toby Horne O trabalho duro sempre compensa É do Overwatch, tá, galera? Esse personagem que eu falei Muito bom Gameplay de trabalho duro sempre compensa É, eu sei que é bem cansativo mesmo, galera Eu já já vou dar uma olhadinha lá no ovo Pra vocês verem como é que tá indo o progresso dele Eu só quero descarregar isso daqui Que é muita coisa Cara, você é doido? O meu personagem fica cansado, cara Eu tô me sentindo Que nem aqueles personagens, galera Que... Personagens não Que esse trabalhador de... De compra de restaurante, cara Nossa Eu trabalhava com isso Descarregava comprinha no restaurante do meu pai ainda Você é doido Tem uma vez que eu enchi tanto Uma... Esqueci o nome do carro Que era? Fiorino Isso, Fiorino Nossa, eu enchi tanto aquele carro Ele parecia que ia tombar só de fazer curva, galera Você é doido Nossa, eu fiquei com uma tensão louca naquele dia, meu O coração já tava saindo pela boca Opa Aqui eu já lutei E aqui? Aqui não É, eu já tô chegando na base Pra levar os ferros que eu peguei Eu consegui upar um level aqui Com o... Com o Rex E galera, pode ver ali A falta só mais um pouquinho pra upar Até o 65 Eu acho que até o episódio que vem Vamos já ter a cela do Golem, hein, mano É, inclusive, galera Eu quero mostrar pra vocês o Golem Eu pintei ele E ó Ele tá show Ele tá show, galera Ó, vamos lá Eu vi Eu vi o que você pintou Ele é o Coisa, galera Olha que da hora Mano, ele tá igualzinho ao Coisa, velho A pedra do Coisa é laranjada, assim Ele tá igualzinho, ó Ficou massa, não ficou? Eu achei que ficou muito massa Ficou massa Ficou massa Ficou massa, olha o Coisa Quando ele for caçar o Golem no deserto, excelência Eu vou... Como o Golem apanha bastante do Golem Pelo que eu vi Ele não resiste tanto, assim, ao dano Você vai ficar de longe tacando pedra Eu vou ficar batendo nele Ah, é Você pode fazer isso É só trouxer pra quem tem estamina, senão... Ele já viu, né? Mas a pedrada, aquele Golem dói, gente Dói muito Você é doido? Deixa eu botar a careia aqui, galera Esse semento já vai ficar pronto Aí, já fechou Acho que eu descarreguei tudo, já? Deixa eu confirmar Descarreguei Caraca, eu sou muito eficiente, silenciado Eficiência pura Ô, pureza Essas eficiências, viu? Cheguei Aí, ele chegou, galera Ô, excelência Você te saltar Deixa eu colocar essa esferinha Pra fazer Cara, eu tô achando Que eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou encerrar o meu vídeo por aqui Já não tem muito mais o que fazer Eu vou upar os poucos aqui mesmo E se vocês quiserem ver Como que termina ali A parte do R Com relação a fazer o ovo E fazer também a incubadora Você vai lá agora No canal dele, galera No vídeo do canal dele, né? Se eu tiver com o link Já eu coloco pra vocês aqui E é isso A gente se vê na próxima Falando tchau aí, R Um tchau, galera Eu vou gravar só mais Seis minutinhos Cinco minutinhos por aí Mas é isso Um abraço Fica um show Doem breve E fui Falou Falou Grava mais seis minutinhos Aqui ainda E vamos lá Deixa eu dar uma olhadinha No ovo aqui O ovo tá com Ele tá 25% chocado, galera Eu não vou deixar ele chocar Neste episódio, tá? Se der tempo Eu acredito que não vai dar tempo Já passou 34 minutos E ele só chocou isso Quer dizer Então que em duas horas Ele tá pronto Mas quando ele estiver Próximo de nascer Eu vou pegar ele E vou guardar ele Aí na hora de chocar Eu vou só tacar ele Quando chocou Mostro pra vocês Ele chocando Vocês vão gostar De ver a emoção De sair da casca do ovo, né? Pelo menos isso Pelo menos isso Deixa eu te perguntar Oi? E quando a gente sair Fora do server? Porque o server Ele não vai parar Ele é 24 horas Sim A gente vai cuidar dele Até ele conseguir Ter inventário o suficiente Pra comer carne, entendeu? Então, mas O que nós vamos fazer? Tipo assim Ele não vai nascer A hora que a gente Não estiver aqui? É mais ou menos assim Quando ele nascer Ele não vai perder fome Quando a gente adotar ele Aí ele vai começar A perder fome, entendeu? Ah, tá Então ele não morre Sozinho ali, não Não Ele só começa a morrer Quando você adota ele Entendi É mais ou menos assim É... No jogo O jogo não sabe Quem colocou aquele ovo Pra chocar Entendeu? Então é mais ou menos assim O filhote nasceu Beleza O primeiro a falar Que vai adotar ele Você tá no dono do filhote Na hora Sim Sim Então é mais ou menos assim Como funciona Então o pessoal Que joga a gente Seve PVP Eles colocam Os ovos deles Bem protegidos E tal Pra quando o filhote nascer Ele já aclamar aí Pra eles mesmos Entendeu? Sei Porque se tivesse Sei lá No meio lá da Da praça E o cara vê que o filhote nasceu E pode simplesmente Tentar chegar lá E adotar o filhote E pronto Você perdeu o filhote Entendeu? Entendi Porque é meio ruim Vai fazer o que galera? Acontece Acontece O que eu ia fazer? Ah, eu ia fazer argila Mas ainda não Eu não coloquei areia o suficiente Aqui galera Excelência Oi Faz o seguinte Pega o Um dos Paracê E vai pegar A serva de cacto Pra mim Que eu vou terminar De encher de areia aqui Beleza O Paracê Ele consegue pegar A serva de cacto Galera Não muito Mas ele consegue Como ele é grandão Ele carrega bastante Vai com o gorducho mesmo Parceiro Pode ser também? O parceiro tem bala de canhão Você vai carregar menos Tá, vou com isso aqui então É, vai com a cozinha ambulante aí A churrasqueira Achou a churrasqueira móvel Gastar essa churrasqueira aí galera Eu já fiz algumas rações Deixa eu até mostrar pra vocês aqui Que eu esqueci de mostrar Ó, tem algumas rações aqui ó De Do camelo Do anquilo Eu consegui fazer E do escorpião Temos ração suficiente Pra domesticar mais um Rex 120 Se quisermos Só que até de encontrar um Rex 120 A gente não vai fazer nada Tá, vai deixar essa ração aí mesmo O pano aqui é a vida do parceiro galera Pra ele aguentar mais pedradas de golem E é isso Agora eu vou Eu vou catar mais argila Mais areia galera Eu vou pegar pedra também Mas eu vou guardar pedra Dessa vez Eu não vou fazer cimento Na hora não Me segue aí Caraca, pegou um montão de seiva Pegou né Pegou Ele vai pegando É bom A gente vai precisar de mais ou menos Deixa eu ver São 400 por potinho A gente tem 6 potinhos Aí vai precisar de 24 Não Vai ser de 2.400 Isso É isso É isso que a gente vai precisar Dar de seiva de cacto Pra fazer toda a argila Que a gente quer Talvez a gente ficou cansado Pera aí Tem uma vez que eu fiz tanta argila Excelência Que eu consegui fazer a O O ovário Rapidão Cara O galinheiro de escorpião Você tá doido Eu consegui fazer quase de primeira Galera Eu tinha tanta argila Que eu consegui montar tudo assim Rapidão Na hora Isso é doido Vai, pega Mas ele não tá pegando Porque ele tá pesado Que zengraza Olha, gente O que você tá fazendo Faz seu trabalho direito Tatu Ah, tatu bobo Trabalho, escravo Eu não sou humilde não, galera Eu chamo de escravo mesmo Vai, cadê Ô, escravo Pra onde você vai, mano A pedra tá pra lá, velho Pra lá, pra lá Pra lá Ele trabalha sozinho Mas ele não sabe o que tá fazendo, galera É meio perdido, sabe Os olhos são pequenos Ele não sabe pra onde ele tá indo Tadinho do tatu Pior que eu esqueci de comentar Que às vezes eu faço umas live streams Trabalhando aqui no seu servidor Aham Eu devia ter comentado Buro Na próxima vídeo eu comente Mas o pessoal do meu canal Não sabe, né O pessoal já sabe já Que de vez em quando eu faço Uma live stream aqui, galera Eu ainda vou fazer uma Eu pretendo fazer uma live stream Quando eu estiver bem descansado Eu vou avisar pra vocês Quando eu estiver bem descansado Que eu vou fazer uma live stream Tal dia e tal Que sabe, vai ser até no mesmo dia Que eu lançar aquele vídeo e tal Aí vocês já acompanham direto Vai ser mó bom Eu sei que vocês gostam de ver eu trabalhando aqui no servidor Eu faço muita coisa aqui no servidor É doido Acho que vai ficar lotado esse passeio agora Deixa eu ver Deixa eu ir com isso aqui de espaço, galera O resto eu vou carregar Faz seu trabalho direito, tatão O tatão é muito ruim, gente Ele não sabe nem pra onde ele está mirando Essa cauda dele Você está doido Ele está tentando bater na pedra Mas a pedra está do outro lado aqui Vou ativar aqui o andar automático dele Pra ele não sair andando de novo, né Porque vocês já viram, galera Esse tatu aí Ele é aventureiro Ele sai correndo já Vamos levar toda essa pedra e areia lá, galera Com certeza ele vai encher os potinhos A excelência já vai voltar com a ceia Pra gente fazer argila Mas é isso, gente Eu já gravei o que eu queria gravar aqui pra vocês Não foi muita coisa, né Teve pouca coisa aqui que eu queria mostrar pra vocês Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse pequeno extra que a gente fez aqui Pegando mais um pouco de areia e pedra Eu sei que o gameplay não foi tão dinâmico Tão interessante assim Foi até um pouquinho entediante Aposto que muita gente foi assistir isso aqui Na hora de dormir Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Um abraço Fica Um show do ar em breve E fui Falou Fui No!